Oi meninas, tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje eu estava super ansiosa pra trazer pra vocês, porque temos mais uma opção de lojinha em BH baratinha. Eu fiz minhas comprinhas lá, gente, ó, o endereço dela vai estar aqui abaixo pra vocês, tá bom? Ela fica ali próximo a Curitiba, tá? Vou deixar tudo certinho aqui pra vocês no link, é só clicar que lá tem o endereço completo. E gente, nessa loja que abriu nova, tem muita, muita variedade de coisa, tem muita bijuteria, muita maquiagem, muito acessório de cabelo, muita coisa pra criança. Então assim, tem muita coisa, gente, bijuteria tem muito, 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 muito brinco, sabe? E é tudo R$3,00, tá? Tinha uma outra de R$3,00, né gente, que eu já mostrei aqui pra vocês, a essencial no centro, só que ela mudou e não é tudo mais R$3,00, tem vários preços e tudo mais. Mas essa outra que abriu é nova, tá? Não é ela, não é a mesma. E inclusive tem makes, se vocês quiserem vídeo testando essas makes que eu vou mostrar, vocês já vão comentando aqui embaixo, já vão clicando muito em gostei pra eu trazer logo pra vocês, tá? Então vamos lá, gente, mostrar as coisas da nova lojinha de R$3,00. Vou pegando aleatório aqui, gente, comprei algumas coisas, não foi muitas. Comprei bijuterias, ó, comprei esse brinco, que ele é assim, meio... esqueci o nome desse negócio, mas é tipo uma argola com esses quadrados, eu esqueci o nome, gente. Ó, ele é assim, de tarraxinha e tudo prata, foi R$3,00 cada item, tá, gente? Então não vou ficar falando muito, porque foi R$3,00 cada um. Comprei também, gente, esse kitzinho de brincos aqui, ó. Comprei algumas bijutas que eu gostei, né? Comprei esse kitzinho aqui, que ele é rosê, gente, rosê gold, ó. E esse kitzinho inteiro foi R$3,00, tá? Vou mostrar pra vocês. Vem dois brinquinhos pequenininhos. Vem esse par de brinco aqui, gente, ó, de coração rosê, que fica super lindo, gente, na orelha. Eu amei, ó. Olha, gente, que gracinha que fica. Vou até colocar o outro aqui pra gente finalizar o vídeo assim, né? Porque eu não tenho... não tô com nenhum acessório, gente, esqueci. Ó, ficou lindo, né? E aí veio dois parzinhos de brinquinhos assim, pequenininhos, ó. Uma pedrinha e uma bolinha, que você pode colocar no segundo e terceiro furo pra combinar, gente. Mas, ó, amei, tá? R$3,00 esse kitzinho todo. Gente, essa pulseirinha aqui que imita aquela pulseirinha Life, né, da Pandora, Vivara, que ela tem os berloquezinhos, ó. Eu achei ela super boa, gente, qualidade muito boa. Ela é pesada, vem vários berloquezinhos e ela também foi R$3,00, gente, ó. Ó, super bonita. Eu gosto dessas pulseirinhas assim pra usar junto com relógio ou junto com outra, sabe? Então, gente, R$3,00. Comprei também, gente, esse chaveiro aqui, ó. Só porque era rosê, assim, eu confesso. Ó, ele é todo de paetê, mas eu vou pendurar na minha bolsa, gente. E eu comprei ele porque ele é daquele que você faz assim, ó. Olha isso, gente. Ele vai mudando de cor. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer direito aqui. Olha isso. Ele fica prata e daí se eu passo a mão de volta, ele fica dourado. Vocês já viram, né? Esse... tem almofadas assim, ó. Eu comprei esse chaveiro, gente. Ele é um trevo de quatro folhas, ó. Eu amei. Achei muito lindo e comprei mais por ser rosê e por ser desse bagulhinho que faz assim, ó. Eu amei. E agora vamos às makes, gente. Comprei muita coisa. Se prepara. Primeiro, gente, que eu vou mostrar pra vocês, é uma esponja, ó. Comprei essa esponjinha lá. Foi três reais. Vou tirar do saquinho aqui, ó. Eu não testei ainda. Ela está novinha, limpinha. Mas eu vou testar em vídeo com vocês, se vocês quiserem. Parece ser muito macia, gente, ó. Muito macia. Eu quero ver se ela cresce, mas ainda não testei. Estava esperando mostrar pra vocês. E vou testar em vídeo com vocês, né? Ó, muito macia. Comprei uma. Tá com cara de ser muito macia, que eu vou me arrepender de não ter comprado mais, né? E aí comprei, gente, um corretivo em creminho, assim, ó. Da marca Queen, ó. Tem até a coroinha, ó. Nesse potinho aqui. E, ó. Esse corretivo assim, mousse, sabe? Ó. E esse daqui, gente, é o... Deixa eu ver aqui. Não fala nada, gente. Mas tava escrito lá corretivo. Na embalagem. E a gente vai testar. Eu comprei a cor 1. Vamos ver se vai dar certo pra mim, né? Olha, assim. Vou testar tudo com vocês. Comprei, gente. Também da Queen. Tem vários batons lá. Tem batons da Max Love. Mas por ser muito coloridos, eu não comprei, tá? Porque, assim, eu não uso muito, né? Mas eu comprei esse da Queen aqui, ó. Embala. Que eu gosto muito. Eles são super mattes. E eu comprei esse que é na cor 43. Eu não sei se eu tenho ele, gente. Mas eu gostei muito da cor, ó. É um nude amarronzado do jeito que eu gosto. E, assim, é muito baratinho, né? Então, tinha vários da Max Love. Vários da Bella Femme, sabe? Muitas opções de batons também lá. E aí, eu comprei também, gente. Outra coisinha que lá tem muita, muita, muita. É blush, gente. Eu escolhi esse tom aqui, mas é amarronzado, ó. Mas lá tem rosinha, laranja. Também da Queen. E é o blush facial cor 02, gente. Eu comprei esse porque ele tem brilhinhos, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Olha isso, gente. Eu vou até passar o dedo. Olha, ele puxa mais pro douradinho, ó. Super bonito, gente. Mas tem cores bem vibrantes lá também. Se você gosta. E, gente, pera. É muito cheiroso. Tem o cheiro de alguma coisa da minha infância. Não sei o que é. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. E aí, também, gente. Comprei o contorno facial cor 02 da Queen. Assim, pequenininho, ó. Tinha o pó também facial. Que é pra contorno mais claro, né. Dessa mesma embalagenzinha lá. Mas eu achei muito pequeno por um pó. Então, eu comprei só o contorno mesmo. Que é esse cor 02, gente. Que ele é marronzinho. Dá até pra usar como sombra, ó. E é muito pigmentado, gente. Olha isso. Eu só encostei. Vou usar como sombra com certeza também, ó. Gente. Esse já tem um cheirinho daquele talco, sabe? De maquiagem barata. E aí, gente. Por fim, mas não menos importante. Eu comprei batom. Eu quero falar antes que se tiver uma zoadinha aí, é um ventilador na minha cara. Por isso meu cabelo está assim, é lá, Beyoncé. Porque tá muito quente aqui, tá, gente? Mas aí, ó. Comprei quatro batons, ó. Comprei quatro batons, ó. Isso aqui, gente, parece gloss, mas é batom líquido, tá, ó. Batom líquido fosco. Aqui dentro vem, assim, ó, o pincelzinho de batom mesmo, tá vendo? Tem um cheirinho bem gostosinho de baunilha, gente. Então, eu comprei esses quatro. É da marca Nanda Fashion, tá? Ele é o batom líquido fosco, vem 10ml. Parece que vem meio vazio, gente, mas não sei. Eu comprei a cor 5. Deixa eu separar aqui. Eu comprei a cor 5, ó. Vocês podem ver que a embalagem é meio roxa e não tem nada a ver, ó. Dentro ele é um nude marronzado, ó. Ó, gente, super pigmentado. Essa é a cor 05. Comprei também esse daqui que já é vermelho, ó. Que é a cor 06, ó. Mesma coisa. E nem é tão vermelhão, gente. É mais um vinho. E é, gente, muito lindo. Olha isso. Super pigmentado. Já quero testar pra ontem. Comenta aí se vocês querem, tá? Comprei esse daqui, gente, que a embalagem dele tá meio, assim, um roxo, né? Ele é a cor 04. E ele, gente, é mais um nude acinzentado, tá? Um pouquinho diferente do outro, ó. Assim, meio parecido. Mas esse é mais fechado, ó. Vocês conseguem ver? Esse é a 04, tá? E eu comprei também esse da embalagem roxinha, azulada, ó. Que é a 03. Que esse daqui, gente, já é um roxão mais vinho, ó. Que é super bonito, ó. Já quero testar tudo na boca pra gente ver se gruda, se fica mate mesmo. O cheirinho é super gostosinho, gente. De chiclete, baunilha. Sei lá. Eles têm um cheiro diferente um do outro, sabe? E, ó. Essas foram as cores. Eu estou apaixonada nesse vermelho. E, gente, essas foram as coisinhas que eu comprei nessa nova loja, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você sabe de alguma lojinha que ainda não fui, comenta aqui. Essa eu estava passando lá pela rua e tem uma placona na porta, assim, branca, com letreiro vermelho escrito tudo por R$2,99. Então, eu entrei. E, gente, é muita, muita coisa. E é lógico que eu vim aqui correndo dar a dica pra vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Lembrando que o endereço vai estar no link aqui. Você clica no link e vai aparecer lá no blog tudo certinho pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito, gente. Eu amei a lojinha, amei as coisas. Tem muita coisa legal. Mas não esquece de comentar se você quer que eu teste tudo pra vocês, tá? Então, é isso. Clique em gostei, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!